Até agora nem a notícia dela, né? Quem estiver com ela, eu peço que solte qualquer lugar aqui perto da gente. Ana Iris foi vista pela última vez pela dona dessa casa, que fica aqui na mesma rua onde a menina mora, na quadra 829 de Samambaia. Segundo a vizinha, ela passou por aqui na tarde do dia 11 de setembro, um dia depois de ter saído de casa. Ela passou aqui para pegar latinhas como fazia de costume. Após esse momento, a menina não foi mais vista. Ela entrou aqui na minha casa, numa boa, brincou com o meu cachorro. Aí eu enchi a última sacolinha de latinha, dei para ela, ela veio por essa direção. Eu entrei dentro da minha casa, como sempre ela faz, eu entrei dentro da minha casa, não reparei nada. Veio só, entendeu? Se teve alguém que estava esperando, eu não sei, entendeu? Mas veio sozinha. Mas ela não tinha diferença nenhuma, não tinha machucado, não tinha nada. Entendeu? Não estava nervosa. Não, não. Foi para a casa da minha mãe, deixou os meninos lá e falou, vó, vó, cadê minha mãe? Aí minha mãe disse assim, ela foi para o mercado. Ela disse, vó, cuida dos meninos, que eu vou para casa, arrumar a casa para a minha mãe. Ninguém viu ela entrar aqui dentro de casa, né? E a casa ficou do mesmo jeito que eu saí e a casa ficou. As coisas dela continuam no mesmo lugar? O mesmo lugar, a roupa, a bolsa da escola, está do mesmo jeito. O caso continua sendo investigado como desaparecimento, mas agora está sendo conduzido pela Delegacia de Repressão a Sequestros. Quem estiver com ela, para o amor de Deus, traz minha filha de volta. Não sei se você é mãe, ou se você é o pai que tem filho, tem esse homem que está sofrendo sem a filha. Pode deixar em qualquer lugar, liga para a polícia e diz assim, o homem está aqui, para o amor de Deus, liga. E minha filha estiver vendo, minha filha, vem para casa. E a filha, vem para casa.